Jesus, acorde, meu pai. Como é que eu vou enfiar tudo isso aqui dentro? Ai, gente do céu. Ah, que bom que você chegou. Não tem como eu enfiar tudo isso aqui dentro, gente. Romad, tem sim. Tem aqui a ditada brasileira que diz que com jeitinho tudo entra. Mas aqui não entra tudo, não. Tá tudo espremido, as comidas vão tudo estragar. Gente, com esse calor vai apodrecer tudo. Romad, liga o hormônio adicionado no máximo. Bota no máximo pra cair pedrinha de gelo. Bota pra ficar gelado. Ah, é? E quem que vai pagar a conta? Aqui, melhor você contar tudo pro Reginello, hein? Já sei, vou fazer melhor. Vou lá pra baixo pra portaria ficar de butuca porque meu Beto é fuxiqueiro e ele é lerdo. Eu vou lá, Romad. Vou lá. Ai, que essa família me cansa, viu? Ai, filha, tá linda, hein? Mãe, você não tem noção, eu tô muito feliz. Eu fiz teste pra uma marca babadeira. O diretor pirona é minha, mãe. Eu acho que eu vou passar. E olha, eu vou começar a minha carreira, ó, de modelo. Mãe, Jéssica, que maravilha, minha filha famosa. Graças a Deus, vai poder ajudar um pouquinho nas contas da casa. Estou iniciando a carreira. Não tô ainda como uma Gisele Bündchen, recebendo 100 milhões de dólares por ano. Entendi, filha. Não vão me obrigar, que eu tô tão feliz com a minha filhota. E aí, me diz, qual é a marca que você vai representar? Mãe, eu vou ser o novo rosto daquela margarina Família Fina. Que demais, quer dizer, então, que toda vez que eu ver a margarina Família Fina, vai estar a sua carinha ali comendo uma torradinha? Assim, ó, com essa pose. Ai, que demais, filha. Vem cá, quem foi que te arrumou esse job? Como assim, quem foi que te arrumou esse job? Meu talento, né, óbvio. Ah, claro, óbvio, viu? Óbvio, óbvio. Assim, realmente o fato do Thomas ter falado com um publicitário lá, amigo dele, ajudou, mas eu não considero que tenha sido, assim, um empurrão. Vamos dizer que foi um peteleco. Ei, ei, ei. Dona Jo, desculpa entrar assim. Tudo bem? Eu tô atrás da Jéssica. Eu quero saber se ela tá ansiosa pro resultado do teste. É, por que que eu estaria ansiosa? Você acha que tem alguma chance de eu não passar? Não, não, não. No sentido de você ainda não foi totalmente aprovada, então, normal, ficou um pouquinho nervosa. Eu não tô nervosa. Da onde você acha que eu tô nervosa? Não, Jéssica, ele quis dizer assim, pra você não cantar uma vitória antes do tempo, entendeu? Não foi isso? Opa, e-mail, e-mail. Ah, chora, Brasil! Será que é? É, é. Prezado Thomas, muito obrigado por ter nos apresentado a Jéssica. Ela é uma modelo muito interessante. Olha, vários emojis, carinha de coração. Ai! Chupa, Jéssica, não é? Só, tem mais, tem mais, tem mais, calma. Só que estamos buscando um outro perfil. Como é isso aí, um outro perfil? Lê logo. Mas, mas, continua tentando, a gente entra em contato. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não digo eu, Jéssica, calma, respira, porque a vida é assim, entendeu? Perder é ganhar, ô filha. É isso, olha pelo lado positivo das coisas, Jéssica. Qual o lado positivo que tem isso? Por exemplo, eu ainda não perdi a minha comissão. Então, as criancinhas carentes estão salvas, né? Peraí, Thomas, olha aqui, Jéssica, vai ver que assim, você não tinha exatamente o perfil que eles procuram. Como que eu não tinha o perfil, mãe? Eles procuravam uma menina mignon, gostosa e sarada. Eu sou o quê? Mignon, gostosa e sarada. Peraí, 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 aqui, Jéssica, mudaram, mudaram, mudaram o perfil, olha aqui. Eles querem ser alguém que imprima maturidade, experiência de vida, tipo alguém com... Ah, não. Tô na Jô. A senhora já pensou em fazer teste pra comercial de margarina? Eu? Que porra é essa, gente? A senhora conhece a margarina Família Fina? Claro que eu conheço a margarina Família Fina. Mas, porém, me comparar àquelas mães lindas que já acordam maravilhosas, entendeu? E comem aquela torradinha de manhã totalmente sexy. Dona Jô, não se menospreze, porque a senhora ainda bate o melão. Melão? Não, um bom lão. Mãe, não se iluda, que esse garoto só tá querendo a sua comissão. A comissão é consequência. A verdade é que a senhora daria uma ótima garota propaganda, uma senhora propaganda. Dona Jô, quer fazer o teste? Eu? É. Ah, gente, será? Fazer teste, sim, garota propaganda. Se bem que aqui, ó, eu já quase fui chacrete. Não fui chacrete, mas fui do clube do Bolinha. Fui bolete. Nossa, imagina as rimas que faziam com você, né, mãe? No século passado. Ah, Jéssica, aqui, quer saber? Trabalho é trabalho e eu tenho muita conta pra pagar. Aceito? Ótimo, vou buscar a minha câmera, vamos fazer um ensaio fotográfico, vou mandar pro meu amigo da agência, ele vai adorar. Fica aqui, só um minutinho. Olha aqui, você está promovendo uma guerra familiar, entendeu? Pro um comercial de manganina que deveria estar mostrando o quê? Uma família perfeita, sem hipocrisia, tá? Agora pode sair daqui. Ah, fica aqui, era só pra isso, pra me humilhar mesmo. Gente, calma. Exatamente, pra te humilhar. Calma, Thomas, eu vou com você, porque quando ela fica assim, é melhor ela ficar sozinha. É, prefiro mesmo, sai. Dá licença. Cresce, Jéssica, evolui, evolui. Tchau, filha. Oi, Jess Lovers. Queria dar um recado, na verdade, pra vocês, um recado super chato. Gostaria de subir algumas hashtags, porque a margarina Família Fina está vendendo produtos podres, está vendendo uma família que não existe, é uma propaganda hipócrita, uma margarina totalmente cheia de gordura saturada e eu estou saturada de ser enganada pela mídia, tá? Hashtag gordura podre, hashtag como manteiga.